Como é que é, malta do aço? Bem, vamos lá para mais um vídeo. Mais um vídeo aqui no meu bunker, aqui com esta belíssima decoração do meu saco. E mais um vídeo de quê? De trotinetes elétricas. Mas desta vez temos uma novidade. Temos uma nova marca, Heliglide. Eu nunca filmei uma trotinete desta marca. E eles disseram-me assim, pá, Ior, tu vais apresentar esta trotinete e vais dizer aos teus subscritores que para o preço de lançamento, sim, porque esta trotinete ainda não saiu, irá sair, e vai estar um mês com o preço de lançamento e vais dizer aos teus subscritores que não vão encontrar em lado nenhum uma trotinete com estas características a este preço. Atenção, vai ser um preço de lançamento de 279€. Depois irá aumentar e irá variar o preço de loja para loja. E esta trotinete ainda vai dar para encomendar na FNAC Online. Mas atenção, o preço de lançamento é só num site, é só no link que eu vou vos deixar na descrição. Depois, vai estar nos outros sites e cada site vai ter o seu preço. Mas, com estas características, a 279€, eles garantem que não vai haver igual nem parecido. Mas deixa eu rodar a introdução que eu já vou vos dizer quais são estas características. Roda a introdução da LA Glide S1! Então vamos lá, mas o Iuro, que são estas que vai valer a pena. Então, vamos lá. Antes de mais, acompanhe a trotinete. O manual, as chaves para montar alguns componentes que vêm desmontados para caber na caixa, o carregador. E temos aqui já um item que vai valer a pena pelo preço. Trotinete deste preço, nenhuma traz chave. Esta não funciona, daqui não funciona nada se a gente não tiver a chave. Agora sim, com chave, ela já liga. Tiramos a chave, não há chave, não há palhaço. Não funciona. Agora sim, com chave, mais uma vez, funciona. Depois, outra característica que é muito boa. Em vez das rodas 8, de plástico, que normalmente trotinetes deste preço têm, esta não. Tem uma roda 10, com aqui o pipozinho, e é borracha. Borracha que ajuda sempre no amortecimento. Amortecimento esse, que também tem aqui uma suspensãozinha. Não é, pá, não é assim nada do outro mundo, mas tem aqui um sistema de amortecimento frontal. Aqui atrás, temos um motor e não é o normal de 350 watts ou 250 watts nas trotinetes deste valor. Aqui já temos um motor de 400 watts. Depois acompanha o respectivo travão-disco. Temos aqui as luzes. Luz frontal. Temos aqui luz traseira que, por sinal, é muito louca. Muito louca. O LCD, onde a gente troca as velocidades. 1, 2 e 3. Em que a 1 é 9 kmh, a 2, 18 kmh e a 3, 25. 25. Isto dizem eles, a gente se calhar a descer dá um bocadinho mais, mas já vamos testar. Temos também regulação de altura que, normalmente, nestas trotinetes também é raro ter. A gente desaperta aqui, puxa para cima ou para baixo e depois volta a apertar. Pesco uma mão, é que é difícil, mas vocês estão a entender a ideia e conseguimos ajustar à altura aqui da nossa trotinete. Mas sem dúvida que uma das grandes vantagens desta trotinete vai ser a portabilidade. Porquê, malta? Fazemos assim, baixamos o volante, fazemos assim, baixamos aqui o volante, aqui solta, baixa, a torre complexa, tranca e temos aqui uma trotinete que pesa apenas 15 kg para transportar. É das trotinetes mais leves que a gente pode ter e práticas para transportar. Bastante, bastante práticas, sem dúvida. Para voltar agora a funcionar a trotinete, bastante simples, soltar aqui, trancou, aqui, trancou, aqui, trancou e já está. Temos a trotinete de volta à estrada. Estrada é essa que é quando a gente vai agora e já dá-me de volta na nova. Já está a voltinha dada. Bem, notas finais. Um ponto muito a favor desta trotinete, esqueci-me mencionar ainda há bocado, é a borde ser larga. Ela é bastante grande, ok? Não é como o normal deste preço de trotinete, a borde é fininha, não, esta sem borde larga. As rodas grandes também ajudam bastante na passagem de lombas, por exemplo, não, pá, a alavanca que faz a subir é muito mais fixe do que quando é uma roda mais pequena, parece que prende e depois é que passa. Esta não, sente-se logo a passar por cima. O amortecimento que dá do pneu ser borracha e esta suspensãozinha, independentemente de não ser assim, grande espingarda, é mais suficiente para uma trotinete para este preço. Outra coisa que eu me esqueci de mencionar é que aqui no LCD temos aqui um USB, ok? que se a gente tiver aqui aqueles suportes para telefone, conseguimos usar a bateria para ir a carregar o nosso telefone. Notas finais, para uma trotinete menos de 300 euros, digamos, tem características muito boas e até de trotinetes bem mais caras. Chave, pneus de borracha, rodas grandes, borde larga, o LCD ali com mais informações. Ah, dá para ativar o cruce control ou desativar, o arranque zero ou desativar, são opções que por norma até nas trotinetes destas low cost 300 euros, 200 e poucos euros também é como vem é como fica, este não, dá para programar entramos no menu do LCD e ativamos o cruce, desativamos o arranque zero ou desativamos, essas também são todas opções personalizáveis. Bem, vou deixar na descrição o link da trotinete com o código de desconto promocional, lembrando, este código só vai estar em vigor durante um mês, depois volta o preço de venda normal que vai ser estabelecido por cada vendedor desta trotinete e vai ser possível também encomendar na FNAC online. Fiquem bem, um grande abraço e um grande elétrico. Uuuuuh! Espera aí, não vou embora ainda, estava já aqui a arrumar o Staminet e esqueci-me de vos indicar uma coisa, a bateria dura aproximadamente 30 km e de velocidade máxima em reta o máximo que eu consegui foi 26, não sei se ficou bem perceptível na filmagem e se apanhámos uma descidazinha dei 31, portanto, não é bem os 24 que eles dizem, se bem que eles são obrigados a limitar isto agora a 25, que acho que é segundo as novas regras das trotinetes, não podem andar mais de 25. Lá tem que a gente fazer como faz nisto, não é? A gente nisto também põe a andar mais, nisto também põe a andar mais e as trotinetes, vamos ter que arranjar a maneira de shibar as trotinetes, não é? É o destino. O destino é seja de carro, seja de trotinetes, é andar o quê? Ilegal. A gente quer é Ilegal. 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 Obrigado.